O que é o seu trabalho? O que é o seu trabalho? O que é o seu trabalho? A gente vai fazer essa coisa que não vai ser normal. A gente vai fazer essa coisa que não vai fazer essa coisa. Porque se não, você não vai mudar. Mas você pode mudar de vida. Se você não conseguir, você não pode mudar de vida, tá bom? Olha só, muita gente que está no mundo sabe se eu ganhar parado. Porque você não aparece essa série no canal. Eu estou aí, porque você consegue ver ou não. Então, manda para mais gente aí. Como é que está sabendo que a série precisa? Obrigado. 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 Obrigado.